Ando de cabeça baixa, meio inquieto Tô vendo que as coisas mudaram bastante, né? Você já não se arruma mais como era antes Eu já não trago mais flores juntas no café Tô vendo que você tá mal, assim como eu Não se lembra mais do amor que me deu Eu já nem me lembro como era bom Se essa é sua vontade, então pode ir Eu prometo não vou tentar te impedir Já foi o bastante, parei por aqui Me deixe aqui sozinho, segue seu caminho, pode ser feliz Não teve nenhum culpado, o destino não quis o que a gente quis Tantas promessas de amor e o vaso se quebrou em meio à solidão Enquanto você junta as coisas funcionando, ouvindo o modão Oh, 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 oh ó, oh, 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 oh oh, oh Essa é sua vontade, mano! Oh, 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 oh! Manda, muitamente! Falando que você tá mal, assim como eu Não se lembra mais do amor que me deu Eu já nem me lembro como era bom Se essa é a sua vontade, então pode ir Eu prometo não vou tentar te impedir Apoio bastante e parei por aqui Me deixe aqui sozinho, segue seu caminho, pode ser feliz Não teve nem o culpado, o destino não quis o que a gente quis Tantas promessas de amor e o vaso se quebrou em meio a solidão Enquanto você junta as coisas vou beber Coisa linda! Isso é Goiânia! Alô Goiânia! Obrigado gente, obrigado, que energia massa viu Tchau! 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 Tchau!